Vamos começar aqui o nosso consultório com você, o doutor, doutor Antônio Sprosser. Hoje vai contar pra gente quais são as principais doenças que um obeso sofre ao longo da vida. A primeira pergunta, doutor, que eu tenho pra fazer é como é que a gente descobre que está obeso? Qual é o tal do cálculo que tanta gente fala, mas ninguém consegue fazer em casa? Então, telespectadores e telespectadoras, eu vou convidá-los agora em casa a pegar uma maquininha de calcular ou um papel e fazer a conta comigo. Pra saber seu peso, use o índice de massa corpórea, o IMC. O famoso IMC, ok. Olha o que você faz, você põe teu peso aqui no numerador em quilos. Por exemplo, você, Aninha, quanto você perde? Eu peso 72 quilos. Então, 72 quilos aqui. E aí você pega a tua altura em metros, por exemplo, quanto você tem de altura em metros? 1,86. Então, 1,86 vezes 1,86, que vai dar, sim, 72 dividido por 3,4. Esse valor vai dar um IMC de 20,1, que pra você, você cai aqui, olha, 20,1. Você tá numa faixa normal. Se o teu IMC estiver abaixo de 20, você tá abaixo do peso. Aqui já... Sobrepeso é de 25 a 30, olha. Obesidade grau 1, 30 a 35. Obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, que é acima de 40. Então, por aqui, nós médicos podemos saber quais são os riscos que a pessoa corre com esse peso a mais que você tá carregando. E a gente sabe que existem doenças que acompanham a obesidade. E a cada 5 pessoas, uma talbeza no Brasil é muita coisa. Então, hoje eu vou falar sobre cálculo na vesícula biliar. Eu vou falar sobre osteoartrite, principalmente do joelho, dos pés e do quadril. E depois eu vou falar da apneia do sono, da dificuldade que os obesos têm de respirar durante a noite. Então, eu vou começar aqui falando do cálculo na vesícula. Pra quem tá em casa aqui, vai ver o sistema gastrointestinal. Esôfago, estômago, estômago, os intestinos. E aqui é o fígado, olha. E aqui embaixo do fígado, tem uma bolinha verde. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. Aqui tá o fígado. O fígado produz a bile, que é um líquido que vai até o nosso intestino pra ajudar a digestão. E o excesso da bile que o fígado produz é armazenado aqui na nossa vesícula biliar. E se o fígado produz muito colesterol, essa bile, que é espessa, pode começar a formar cálculo. Se a pessoa perde peso muito rápido, também pode formar cálculo. A mulher tem mais cálculo que o homem, enfim. Mas agora eu vou mostrar, vou chamar uma arte pra vocês verem o que essa pedra na vesícula pode causar. Olha o perigo. Então, aqui a gente está vendo agora o corpo humano. Aí tá o abdômen. Vamos ver o abdômen por dentro. Lá tá a vesícula biliar. A bile é produzida, vai descer agora por esse ducto, cai no intestino e é feita a digestão. Esse é o mecanismo da digestão. Só que, às vezes, a vesícula tem pedra lá dentro. Cálculo. E a hora que a bile vai entrar naquele ducto pra fazer a digestão, o cálculo desce, a pedra desce. E ela pode parar aí, ó. Ela pode entupir. A pessoa começa a ter dor. Pode ficar amarela. E o pior é que o pâncreas também, que vai nesse mesmo lugarzinho desembocar, pode sofrer também a pancreatite, e que é fatal. Então, a pedra na vesícula biliar, o tratamento dela geralmente é cirúrgico, tem que tirar fora. Cirurgia por laparoscopia, mas cirurgia nas mãos de um cirurgião habilidoso não é muito difícil. Agora, o principal é saber os principais sintomas. Então, eu vou chamar agora o que essa pedra pode causar. Porque olha o sintoma dela, né? Então, eu vou chamar agora uma arte pra me ajudar. Quais são os principais sintomas? Primeiro deles, dores abdominais, aqui bem embaixo do lado direito, embaixo das costelas, que é onde fica a vesícula. Você pode ficar equitérico, chamado amarelando os olhos, né? E da pele, porque tá entupido aquele duplo. Coceira ou comichão, que é o aumento da bilirrubina, causa coceira no nosso corpo. A pele fica mais sensível. A pessoa fica com febre, de repente, de repente, aparece febre e é a equiterícia. Fadiga, não tem vontade de fazer nada. Associado também à perda de peso. E essa perda de peso é progressiva, porque as suas fezes podem sair mais aquosas, com gordura e com uma cor mais clara. Esses são os principais sintomas do cálculo da obstrução que pode dar. Por isso que o tratamento tem que ser feito. Muitas pessoas perguntam, ah, doutor, mas eu quero tomar um remédio, como é que eu não quero ser operada? O tratamento mais, digamos assim, orientado é passar por um cirurgião e indicar uma cirurgia. Tirou, acabou o problema, não tem nada mais. Agora, doutor, o sobrepeso a gente sabe que força demais as articulações, né? É verdade. E qual é que é a causa? Como é que fica o nosso organismo, o nosso esqueleto mesmo? Olha o que acontece. Nós sabemos que todas as nossas articulações funcionam como uma mola no nosso corpo. Quando você está com sobrepeso obeso, um, dois, três, olha o que acontece com o teu peso em cima dos ossos. Olha, você vai quadrir os joelhos. Olha, olha o que acontece. Meu Deus. O normal seria não ter pressão, mas esse excesso de pressão, ele pode levar a uma osteoartrite, principalmente aqui do joelho. Você começa a ter muita dor para subir escada, para andar, dor nos pés, aquela dor no pé que você não consegue nem andar. Você andou cinco minutos, já não consegue mais. E sabe outro lugar que é muito frequente? É aqui, olha, na região da bacia, na região do quadril. Como eu mostrei nesse boneco aqui, o peso todo fica nesse lugar. E isso não dá para você andar, dói, você não tem vontade de fazer atividade física. E por falar em atividade física, não queira correr, não queira fazer muito impacto, que vai piorar muito essa osteoartrite. Tente, procure fazer atividades físicas sem impacto. Mas aí, doutor, vem aquela pergunta, o obeso sabe que precisa perder peso, tem que mudar o estilo de vida, não pode fazer nada de impacto. Quais são os exercícios que ele pode optar para começar? Com qual frequência? Olha só, você pode optar por hidroginástica, natação, ciclismo, mesmo bicicleta ergométrica, você pode fazer em casa, não tem nenhum problema. É caminhar devagar, você vai perdendo peso e vai ficando com mais facilidade de fazer atividade física. E é uma boa dica, porque muitas vezes as pessoas começam, mas começam a sentir tantas dores e param. E aí você come mais engorda, então esse que a gente está falando é muito sério. Procure entrar num programa de atividade física diário, consistente, com orientação doutor pedista, preparador físico e nutricionista. Isso é muito sério. Isso é para começar, mas e para tratar este probleminha quando ele aparece? Bom, agora você tocou num ponto muito especial. E dói, né? Ah, dói. Bom, vamos falar sobre o tratamento então. Vou chamar uma arte agora, para vocês me acompanharem em casa, para saber os principais tipos de coisa que a gente pode fazer. Primeira coisa, é perder peso, é lógico. Primeira coisa é perder peso. Perdendo peso, a tua articulação fica melhor. Repouso, toma cuidado, não faz muita coisa. Repousa, para um pouquinho de manhã, à noite também é bom. Então, evita impacto, carregar muito peso, para não piorar essa osteoartrite e a osteoartrose. Uso de bengala ou andador, por quê? Para não perder o movimento, pode cair no chão, pode fraturar um osso. Terapia com compressa quente e gelo. Pode fazer 15 minutos, 10 minutos um, 10 minutos outro para tirar a dor. Medicamento, principalmente os anti-inflamatórios, mas tome com cuidado, para não ter gastrite, problemas renais. E finalmente, o uso de sapatos confortáveis. Tênis, as mulheres detestam tênis, mas para vocês é o melhor tipo de calçado. Então, é por aí que a gente vai. Bom, além dos exercícios, gente, tem um problema ligado à obesidade muito grande, que é a apneia do sono. Quem é gordinho, quem está acima do peso, sabe muito bem que você ronca mais, que muitas vezes falta o ar durante a madrugada. Isso incomoda a pessoa. A pessoa que está do lado também reclama. Já, já você vai saber quais são os tratamentos, os sintomas, que podem te ajudar, e muito, a uma melhor noite de sono, né, doutor? Já, já a gente volta, gente. Voltamos e, gente, hoje estamos falando sobre as consequências da obesidade. Olha os números como são alarmantes. Um a cada cinco pessoas está obesa. Isso é um número que preocupa e que você tem, sim, que tomar cuidado. Falamos sobre pedra na vesícula, né, doutor? Osteo artrite, que é, na verdade, o esforço que se faz na articulação por causa do peso. E agora, a apneia do sono. O que é a apneia do sono, doutor? Então, a apneia do sono é um mal que as pessoas têm e não sabem, porque, às vezes, dorme sozinho, não tem ninguém no quarto, né, e não sabe. Agora, olha como é que é o ar que entra no nosso pulmão. Ele pode entrar pelo nariz, entrar pela boca, passa aqui na rino orofaringe, e aqui tem os pálatos, o dúrio, o palo tumole, a úvula, os músculos, né? E o ar entra, bonitinho, aqui, numa pessoa normal que está respirando à noite. E isso é uma pessoa normal. Agora, doutor, eu já escutei depoimentos de esposas e de maridos que têm o parceiro ou a parceira obeso, ou até mesmo o casal, das pessoas que estão ao lado não dormirem direito, com medo que aquela pessoa não venha acordar. Tem o medo de sufocar de tão forte que é. Como é que acontece a apneia do sono? Então, eu vou mostrar para vocês todos agora, os telespectadores de casa. Olha só, eu vou chamar uma arte mostrando como funciona a apneia do sono. Olha, o ar em azul está entrando pelo nariz e pela boca, vai para o pulmão, você respira normalmente. Olha agora o que acontece. Você engorda, aumenta a gordura lá da língua, da base do pescoço, a musculatura relaxa e bloqueia o ar. Não entra. Quando não entra esse ar, teu cérebro não recebe. E olha o que você faz, você pula sem você perceber, né? Você tem esse movimento que você tenta respirar, porque você ficou muito tempo em apneia. Tem pessoas que ficam tanto tempo em apneia, pode até ter crise convulsiva, arritmia cardíaca, pressão alta. Uma série de complicações. E pode morrer por apneia? Morrer não morre. Morrer não morre. Porque o teu cérebro faz você, obriga você a respirar. Então a pessoa dá aquele pulo, como vocês viram na arte, na cama, para respirar. Mas só que ela não vê isso, ela não sabe que está fazendo isso. Então ela não dorme a noite inteira, porque às vezes você tem 50 disso por hora. Então quer dizer que você não descansa, você já não sabe mais o que é dormir, você incomoda quem está do seu lado e até quem está na sua casa. Por isso que eu gostaria de chamar agora... E os sintomas, Doutor? Os sintomas, exatamente, Renatinha. O que a pessoa pode perceber que está mesmo com apneia do sono? Então, eu vou chamar uma arte agora, que vocês vão me acompanhar em casa, dos principais sintomas. Olha lá. Sonolência excessiva durante o dia. Você no trânsito, você dorme. Na reunião, você está dormindo. Uma outra coisa que incomoda a todos é o ronco alto. Esse ronco, o ar não passa, porque fica lá, atrapalhado na garganta. Você fica acordando muito rápido durante a noite e com falta de ar. O pior é que você não lembra disso e acaba com o teu dia no dia seguinte. Despertar com a boca seca, porque o ar fica entrando muito pela boca. Às vezes o nariz está entupido. Dor de cabeça todos os dias. É sinal do que a tua oxigenação não está sendo eficiente. Déficit de atenção. Às vezes o teu raciocínio fica lentificado. Apresenta irritação, mexe com o teu humor. Você fica impaciente no dia seguinte. E a última coisa é você ficar esquecido. Às vezes o esquecimento é secundário à falta de oxigenação. Então, é uma coisa grave. Tem que ser levada a sério, porque a família fica preocupada. E o pior, o teu parceiro e a parceira não dormem à noite também, né? Então, é realmente, é muito delicado isso daí. E como é que a gente trata a apneia? Então, para tratar, a gente tem que fazer diagnóstico. E o diagnóstico a gente faz com a polisonografia. Poli? Polisonografia. E isso é feito no consultório? É um exame que a gente faz nos centros do sono, ou em hospital, ou tem centro do sono, como o Instituto do Sono e tal. Você vai passar a noite lá. Você dorme lá todo monitorizado. Aquele monte de fiozinho, as coisas todas. E a gente sabe quantas apneias você tem por minuto, quantas por hora. Nossa. Ver se você vai até o quinto, quanto de sono que se aprofunda, porque as pessoas não dormem direito. Então, uma das coisas, umas técnicas modernas que a gente tem, é jogar o ar para essa pessoa com pressão. Então, essa aqui é uma maquininha que solta o ar sob pressão para essa pessoa. E essa máscara fica no nariz e na boca. Isso chama-se CEPAP. É uma técnica moderna que as pessoas que têm apneia usam. Porque tem o fisioterapeuta respiratório, o fisioterapeuta, o médico do sono. Hoje tem médico do sono. Então, isso é uma coisa... Eu queria dar um abraço para o Lorenzi, meu grande amigo, que faz isso. Então, hoje, cuidar de sono é uma especialidade. Perca peso, às vezes tirar amida ali, adenoide ajuda. E essas técnicas de pressão positiva também ajudam. O importante é lembrar sempre que a gente tem que cuidar da saúde todos os dias. Não pode bobear. Doutor Antônio Sprosser, mais uma vez, muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigado, minha. Foi maravilhoso. Muito prazer, Renatinha. E se você de casa tem dúvidas, não tem problema. O trabalho dele ainda não acabou. Você sabe que logo depois do nosso programa, ele participa do chat ao vivo no R7 Barra. Hoje em dia, está esperando por você. Tchau.